Música Olá meu povo, como é bom estar começando mais um Papo de Fogão. Hoje nós estamos aqui de volta a João Pessoa com o chefe Léo. Tudo bom meu querido? Muito obrigado por ter vindo aqui. E você, Léo gente, ele é do restaurante o Mitsushibar, não é isso? Isso, Mitsushibar. Mitsushibar aqui de João Pessoa e ele vai preparar para a gente aí um prato especial, né? Que é um tartar, não é isso? Tartar peruano. É um tartar peruano. Qual a diferença do tartar normal para o peruano? Esse tartar é uma mistura, né? A fusão da culinária japonesa com a culinária peruana, que é a culinária Nikkei. Então está aí a diferença desse tartar para o tartar comum, como a gente conhece. Vamos lá, vamos preparar. Pessoal, lembrando assim, quer essa receita? Abre a câmera do seu celular, está vendo aqui esse QR Code? Você bota a câmera aqui e você vai cair exatamente na receita que ele está fazendo, tá? Vai lá, passa a seguir a gente, passa a seguir o Meet, certo? Precisamos da colaboração? Vai lá, curta, comente, compartilhe, certo? Vamos lá. E aqui, depois você vai no canal da gente do YouTube, se inscreva no nosso canal e também no papodefugão.com.br você tem todas as receitas da gente. Vamos lá, meu querido, vamos começar a moer? Ó, pode ir fazendo, não se preocupa com quantidade, nada disso, certo? Que a gente, as pessoas vão ter aí essa receita já completa. Vamos bater no papo aqui, vá fazendo e a gente vai conversando, certo? Tá bem, vamos lá. Como é que você entrou na gastronomia? Bem, Fernando, eu comecei mais ou menos há uns 24 anos atrás, né? Meu irmão é Sushiman, ele tinha entrado recentemente, então ele me chamou para trabalhar, né? No restaurante que ele trabalha, trabalhava na época. E comecei, né? Como auxiliar, né? Trabalhando com outros chefes. Ele também era recente na área. Pode ir fazendo, vai já cortando aí para você, adiantando. Me identifiquei muito, né? Com essa profissão. E fui buscando, me aperfeiçoar, lendo livros, visitando restaurantes. Então eu comecei a trabalhar com meu irmão, né? E fui comprando livros, pesquisando, ia para restaurantes japoneses, né? E aprendendo, né? Cada vez mais me aperfeiçoando. E foi daí que eu comecei, né? Passei de auxiliar, né? Já depois de alguns anos, passei a Sushiman. E até então, sigo aí nessa profissão até hoje. E aí já fazem uns 24 anos já. Trabalhei em alguns restaurantes em Natal. Você trabalhou em Natal, né? Onde você trabalhou? Trabalhei no Ricari, um restaurante chamado Ricari. Passei dois anos em Natal, né? Mas comecei em Recife, vim para cá para João Pessoa. Trabalhei aqui em João Pessoa. Fui para Natal, trabalhei dois anos em Natal, voltei para cá de novo. Fui também para Maceió, passei no templo lá em Maceió. E estou aqui de novo em Natal, né? Aqui eu construí em João Pessoa. Isso é tanto estado que você até se conhece. Qual foi essa parte do salmão que você usou, Léo? Bem, aqui é um lombo de atum, né? Lombo de atum, lombo de salmão. Então, no outro prato que nós fazemos foi... Vai sair, gente, vocês vão ver aí, a gente vai postar aí depois para vocês. Vocês vão ver aí, ele fez um... Tartar de salmão, de barriga de salmão. Carpate. Carpate de barriga de salmão. Gente, que é com ovas e azeite trufado, que é divino, divino mesmo. E aqui, esse peixe, que peixe é esse? Esse aqui é o robalo. Certo. O robalo, um peixe muito saboroso que a gente usa lá no nosso restaurante. Atum, lombo de salmão e um lombo de robalo. São esses três tipos de peixe que a gente vai usar aqui no nosso tartar peruano. Então, estou cortando aqui em cubos, cubos pequenos. Não pode ser muito grande para ficar fácil de comer. Aqui, terminei de cortar os três tipos de peixe. E agora a gente vai começar a montar. Ele é um prato bem, bem fácil de fazer. É fácil, relativamente rápido para fazer, né? Antes de você continuar, eu queria, pessoal, que vocês conhecessem aqui, vocês que ainda não conhecem João Pessoa, vocês vão conhecer agora um pouquinho. Nós vamos mostrar um pouquinho das belezas aqui da cidade, certo? Aí depois a gente vai para a nossa dica rápida, assistir os comerciais e daqui a pouco a gente volta com mais Papo de Fogão. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto A dica rápida de hoje vai ser preparada diretamente aqui de Natal, pela chefe Bela. Tudo bom? Olá. Eu sei que você não é chefe, mas é chefe do seu restaurante, né? Aí acaba sendo chefe. Você não é formada em gastronomia, mas é formada na escola da vida e na escola da gastronomia. É que às vezes vale muito mais, você aprende muito mais, né? E ela vai fazer para a gente hoje uma entrada super simples, mas que fica muito boa, deliciosa. Como é que é, Bela, que você vai fazer? Então, depois de termos colocado a água para ferver com sal, vamos colocar a cenoura, que foi previamente cortada bem fininha. Vamos colocar ela dentro da água. Esse é um processo muito rápido, né? Muito rápido. Agora, cobre de novo e assim que a água começar a ferver, a borbulhar, basta deixar um minuto. Retira, escorre toda a água e depois vamos para o processo a seguir. Certo. Aqui você já tem ela já no ponto. Gente, o ideal é ficar assim, ó. Ela vai ficar bem consistente, tá? Ela não pode ficar molenga demais, não. Para você, ó. Ao dente. Ela ficar ao dente, né? Exato. E eu já estou roubando aqui só a cenoura, né? Bom, gente. Lembrando, querendo essa receita que ela está preparando, abre a câmera do seu celular. Está vendo esse QR Code aqui? Você vai cair exatamente na receita que ela está fazendo. Aproveita, segue a gente, você aí de todos os estados que estão assistindo a gente. Passa a seguir a gente no Instagram. Contamos com a sua ajuda. Comente, curta, compartilhe. Inscreva lá no nosso canal do YouTube também. Aqui já está quase no ponto, né? Já, já. Vamos pegar uma... Pode ser aqui com essa concha para tirar? Pode, pode. Pronto. Começou a ferver? Exato. Deixe dar um tempinho, um minuto, mais ou menos, um minuto e dois, não mais que isso. Tá. Bela, se quiser parar o cozimento, pode jogar na água gelada que ela fica mais crocante, não é isso? Isso. Se quiser dar um choque com água com gelo, ela ainda vai ficar mais durinha. Mais durinha, né? Exato. Certo. Pronto. Então, eu vou deixar essa daqui de lado, certo? Que a gente já tem... A gente já tem uma ali separada, não é isso? Agora, comece por pegar um alho. Um alho bem picado, fininho, para não se encontrar pedaços muito grandes. Mediante o gosto de cada um, quem gostar mais de um sabor mais a alho, ao menos, eu prefiro médio. Depois, cebola roxa bem fininha também. Bela, qual é o Instagram de vocês? Bela. Desculpe, Bela.Bistro. Certo. E o telefone para reservas lá, qual que é? É o 849-8726-9803. Certo. Agora, vamos temperar generosamente com azeite. Como a água tira um pouquinho o sabor do sal, vamos pôr um pouquinho mais de sal. Pimenta, que eu sou fã de pimenta, tudo leva pimenta. E uma das dicas deste prato é que ele fique bem vinagrado. Certo. Aliás, este é um prato que até pode ter de conserva durante vários tempos na geladeira e em qualquer altura, porque ele dura uma semana à vontade na geladeira, bem acondicionado, porque o vinagre vai manter a duração dele. E este daqui é aquele prato assim que ficando mais tempo na geladeira, mais saboroso ele fica. Pronto, e para finalizar, coentro bem picado, que é mais uma, como eu digo, uma das coisas que é tradicional do meu país, da região do meu país, do Alentejo. Nós usamos muito coentro, orégonos, pronto, e tem a sua entrada pronta. Bom, gente, vamos experimentar essa delícia. Eu já comi, já provei lá no Belo Bristô, lá em Pium, aqui no Rio Grande do Norte. Já sei como é, mas é sempre muito gostosa. Bora? Estão servidos? Gente, se você achar que a cebola, o alho, eles ficam muito ácidos, não ficam por conta do vinagre, tá? Ele dá uma quebrada, ele tira a acidez e fica muito gostoso. E a doçura contradiz com a doçura da cenoura. Muito bom. Vai lá. Obrigada. Muito obrigado. Obrigado. Estamos de volta com o Papo de Fogão, hoje aqui diretamente de João Pessoa, com o chefe Léo, que está preparando aqui para a gente um tartar peruano, não é isso, Léo? Isso, isso, Fernando. E esse tartar aí, ele é diferente do tartar normal, que é uma mistura da comida peruana com a japonesa, né? Com a culinária Nikkei. Tá, vamos lá. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado aí de conhecer João Pessoa. Vocês que ainda não conhecem, vale a pena vir aqui conhecer. Realmente é uma cidade linda. E eu quero pedir aqui licença para vocês, para mandar aqui, ó, um abraço bem grande para a dona Zilma Medeiros de Natal, Magnária Araújo, de Campina Grande, um outro para a Maria da Penha e para a mãe dela, Maria José Félix, do bairro Jardim Paulistano, de Campina Grande também. Um abraço para vocês duas. Muito obrigado pela audiência. Dona Gisélia, falei com a senhora um dia desse. Muito obrigado, viu? Você falou que não perde aí um programa da gente. E Maria Cristina, de Fortaleza, valeu mesmo, viu, gente? Obrigado pela audiência. Vamos lá. Como é que é mais que você vai fazer? Deixa eu fazer só assim que a gente foi para o intervalo. Eu ia organizar aqui e acabei não tirando, mas vamos tirar agora. Vamos lá. Qual é o próximo passo que você vai fazer aqui para esse prato? Próximo passo, Fernando, vai ser a montagem, né? Certo. A gente já cortou os peixes em cubinhos. Certo. Agora a gente vai precisar de um aro de inox desse aqui para a gente moldar o nosso tartar peruano. Então vamos começar aqui pelo atum. Coloca aqui embaixo mesmo. Você com as mãos. É porque um negócio desse é mais fácil você fazer com a mão, né? Isso, isso. Como é um restaurante japonês, né? A gente trabalha, a gente não trabalha, a gente trabalha muito com as mãos, assim, com um toque mesmo. Cortando sashimi e tudo mais. Aí eu vou colocar em seguida, vou colocar o robalo. Entendeu? Você pode fazer o tamanho que você quiser, o menor ou maior. Aqui eu estou usando em média aqui 50 gramas de cada peixe, 40 gramas para poder caber aqui na nossa forma, né? E aí agora o salmão. Você vai colocar o salmão. Isso. Vou colocar o salmão agora por último aqui. A gente colocou o atum primeiro, depois o robalo e por último aqui o salmão. Tá, vamos lá. Se eu não tiver o robalo, ou eu não tiver o salmão, ou eu não tiver um dos três, eu posso substituir por algum outro tipo de peixe? Pode substituir. De preferência, peixes brancos, né? Da carne branca robalo, olho de boi, né? Pode fazer com cioba também, dentão. Peixe daí da sua região, você tiver acesso, fica bom também. Contanto que seja peixe fresco. Certo. Tá. Vamos lá. Bem, aqui a gente já terminou de colocar os peixes. Eu vou afastar aqui um pouco. Vou pegar aqui o abacate e vou cobrir, fazer a próxima camada com abacate. Certo. Amigo, me diga uma coisa. Lá no restaurante, quais são os pratos que mais saem? O que mais vocês têm lá? Além desse tartar que você fez e do outro, o carpaccio de salmão, que, gente, é maravilhoso. Acompanha aí, sigam aí a gente que vocês vão ver, tá? A gente tem um prato lá, Fernando, chamado Rockab Pop, que é o carro-chefe da casa. E o Meatab Style, que é um sushi de nigiri de camarão, coberto com salmão maçaricado. E ele vai com molho tare, gergelim por cima, leva creme cheese também. Ele fica muito bom. E é um dos sushis que mais são pedidos lá no restaurante. Pronto. A gente fez agora a camada de abacate. Eu vou levantar um pouco aqui, ó, a nossa forminha, pra fazer a próxima camada, que vai ser do vinagrete. Tá. Camadinha de vinagrete, que tá na descrição lá da receita. Se quiser fazer, essas forminhas, vocês têm umas forminhas mais altas também, dá pra utilizar, né? Dá sim. Fica mais fácil também, né? Isso. Pra quem não tem muita habilidade, né? Porque se eu fosse fazer um negócio desse, do jeito que eu sou desastrado, eu já tinha derrubado o bicho todinho. Mas assim dá certo. Vou pegar uma colher aqui. Esse vinagrete, o que é que tem nesse vinagrete? Esse vinagrete, ele é feito... Me empresta aqui. Mostra aqui. Deixa eu mostrar aqui. Olha só. Me empresta aqui essa colher. Olha só o tamanho... Como é que isso tá picado? Bem pequenininho, não é isso? Isso. O que é que tem aí dentro? Esse vinagrete aqui, ele tem cebola, né? Cebola branca ou cebola roxa, pode ser. Tomate, pimentão, pimentão vermelho, amarelo e verde. Isso. E bem pequenininho. Bem pequenininho. Bem pequenininho. Isso. A receita também tá na receita completa, tá na descrição lá do prato. No QR Code, vai aparecer aí o QR Code pra vocês. Tá vendo, Fernando? Eu vou fazendo essa próxima camada aqui, ó. Com esse vinagrete, que é muito bom. Uhum. Eu vou dar uma apertadinha aqui com a colher, pra ele ficar num formato bacana. E essa aqui vai ser a última camada, entendeu? Certo. Dá uma apertadinha aqui. Agora a gente vai remover a forminha. Uhum. Pra finalizar. Remove ele toda. Isso. Vai remover devagarinho pra ele não desmanchar. Você tem que apertar bem o peixe, tá, gente? Pra ele poder ficar compacto, né? Isso. Porque senão ele desmonta todinho, né? Correto. Tá. Eu vou afastar aqui um pouco. Vamos fazer o seguinte. Vamos para os nossos comerciais. Vamos dar uma organizada aqui. Daqui a pouco a gente volta pra finalizar o prato. Vamos sim. E aí a gente vai atacar esse bichinho, não é não? Agora. Vamos lá. Para quem é apaixonado, como eu, pelos sabores da nossa terra, eu tenho uma ótima notícia. O e-book do Papo de Fogão Raiz já está disponível para venda online. Mais do que um livro de receitas, o Papo de Fogão Raiz é um livro de histórias e ingredientes que dão o tempero da nossa gente. Nele, você vai encontrar as melhores receitas que eu selecionei de perto, visitando os bares e restaurantes mais icônicos da culinária nordestina de raiz. É para se deliciar com essas receitas incríveis, tradição e muito amor. Escaneie o QR Code que está aqui na tela e acesse o link para comprar o seu e-book do Papo de Fogão Raiz. Muito obrigado! Estamos de volta com o Papo de Fogão, hoje aqui em João Pessoa. Vocês já viram aí um videozinho mostrando como era a nossa cidade, aqui de João Pessoa. E nós estamos aqui com o chefe Léo, que está preparando aqui para a gente um tartar peruano, que é a mistura de três tipos de peixe com abacate, um vinagretezinho por cima. E o que mais tem aí? Que aqui também... A gente vai agora finalizar, né? Finalizar, né? Fernando. Me faça um favor, explica para a gente o que é isso tudo aqui. Gente, olha aqui. Está vendo aqui? Explica aqui para a gente o que é isso aqui. Isso aqui, Fernando, são esferas de sagu. Certo. Feito com sagu, que é fécula de mandioca, né? As bolinhas. A gente hidrata ela por 30 minutos, a água. Depois escorre e põe para cozinhar com shoyu, molho shoyu suave e um pouco de rondache. E até ela cozinhar e pegar esse aspecto aqui que lembra um pouco ovas de peixe, né? Ou até caviar. Tem gente que chama isso de caviar fake, né? Ou caviar vegano. Entendeu? Fica muito bom. Posso? Pode sim. Ele tem aquele saborzinho, né? Do shoyu. Do shoyu. É aquele molhinho bem gostoso. Muito bom. E são esses ingredientes aqui que a gente vai finalizar o nosso tarta peruano, né? Eu vou colocar aqui um pouco das nossas esferas de sagu. Fica bem bonito aqui em cima. Agora eu vou colocar nossas ovas de maçagô. Gente, a delicadeza desse prato. Muito massa. E por último aqui, a nossa pimenta, nossa maionese picante, que é uma pimenta, usa um molho de pimenta tailandesa, que se chama siracha. E como é que é essa maionese? Essa maionese aqui é muito simples. É só misturar a pimenta siracha, que é essa pimenta tailandesa, molho de pimenta, a maionese. E vê o grau de picância que você desejar, né? Suportar. E tá pronto. Entendeu? Se quiser colocar um toque de shoyu, também fica bacana. Entendeu? Então a gente vai colocar aqui em cima um pouco da nossa pimenta picante, nossa maionese picante. E agora vamos colocar molho ponzo. Acompanha aqui, que vai dar o sabor aos peixes. Colocou o molho ponzo. Explica aí pro pessoal. Eu sei que tem aqui na receita, certo? Mas eu queria que você explicasse pro pessoal como é que é feito, que é muito simples, né? Bem, o molho ponzo é muito simples de fazer. Você vai precisar de três ingredientes, né? Que é o dashi instantâneo, você compra o dashi instantâneo, em pozinho, né? O limão. Certo. E você pode colocar também um pouco de azeite, se quiser. Limão, dashi, né? E o shoyu. Limão, dashi e shoyu, basicamente. Existem pessoas que gostam de colocar o azeite, né? O azeite trufado fica bacana também. Entendeu? Mas basicamente é limão, dashi, molho dashi. E o shoyu. Tá. Limão, tai chi. Ok? Mistura tudo. A gente tem a receita desse molho, né? Do molho ponzo e do sagu também a gente tem. E da maionese apimentada. Aqui tá praticamente pronto. O que mais você vai colocar? Eu vou só colocar agora o gegelim aqui por cima do molho ponzo. Pra gente finalizar. Gegelim torrado e moído. Assim no cheirinho dele. E agora, pra finalizar, as flores punk aqui em cima. Essas flores são comestíveis também. E tá pronto. Olha só que coisa linda. E tá pronto o nosso tartar peruano. Bom gente, vamos que dá só uma organizada pra gente provar essa delícia, né? Vamos lá. Olha, dá até pena de acabar com a beleza dessa, né? Porque isso daqui, se pudesse assim, deixar desse jeito pra levar pra casa, guardar, porque realmente é lindo. A apresentação ficou bem bacana. A apresentação é fantástica. A apresentação é fantástica. Vamos lá, vamos provar. Vamos lá. Melhor parte, né? Fique à vontade. Como é que a gente come? Misturando tudo. Você pode misturar, né? Com o molho aqui. Mistura o peixinho com o molho ponzo. Pode colocar um pouco daqui da maionese picante, pedaço de abacate, isso. Você derruba aqui na... Vai desmontando ele. Desmontando. Isso. E ela é bem suave, Fernanda. Esse molho de pimenta, nessa maionese picante, ela é bem suave e bem saborosa. Rapaz, olha. Aqui na produção tem umas boquinhas nervosas. O povo come, viu? O povo come. Muito bom. Mas hoje... Hoje esse daqui vocês não vão me provar, não. A não ser que você faça um outro aqui pra eles, viu? Porque esse daqui... Vamos fazer. Esse daqui eu vou comer sozinho, rapaz. Uma delícia, né? Muito. Molhinho aqui, ó. Gente. Esse sagu... Esse sagu... Sagu, né? Sagu, isso. Esse sagu tá maravilhoso. Rapaz. Pessoal, meu querido, muito obrigado. Eu que agradeço, Fernanda. Muito obrigado. Delicioso seu prato. Vocês vindo a João Pessoa, não deixem de ir lá no Meet e experimentar esse prato. Realmente vale a pena. Pessoal, semana que vem tem mais Papo de Fogão. E eu vou? Eu não vou fazer de rogado, não. Eu vou continuar comendo esse negócio aqui. Pra olhar pra onde, meu vinho. Porque eu vou encerrar o programa. Não encerro por aqui? Olha. Hum? Então. Hum? Foi. Rapaz, eu tô querendo, eu tô querendo encerrar o programa aqui. Pra poder terminar de comer. Vamos lá. Peraí disso, eu vou terminar de comer, pra eu poder falar do QR Code. Contamos com a sua ajuda. Comente, curta, compartilhe. E se... 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 E se...